Olá querido torcedor do Cruzeiro, é um prazer tê-lo aqui e trago a notícia mais recente em primeira mão para você. Se você quer se manter atualizado sobre tudo o que acontece com o cabuloso, inscreva-se agora para se manter sempre bem informado, feito isso vamos à notícia. Paulo Autuori recusa a proposta para assumir o comando do Cruzeiro, mas Ronaldo está determinado a convencê-lo, Paulo Autuori após ser considerado como uma opção interina para liderar o Cruzeiro deixou claro que não pretende ser o substituto de Peppa. Hoje haverá uma importante reunião da diretoria na Toca da Raposa em Belo Horizonte com a presença de Ronaldo para definir os próximos passos, em entrevista a ESPN Autuori negou categoricamente a possibilidade de dirigir o Cruzeiro até o final do Campeonato Brasileiro, e também esclareceu que não pretende ser treinador em sua carreira, enfatizo, chance zero nem aqui nem em outro lugar em nenhum momento minha função no futebol a partir de agora e até o final da minha carreira profissional não, será mais como treinador, declarou Autuori. Ronaldo busca persuadir Autuori a assumir o cargo Em busca de um novo técnico para suceder Peppa, o Cruzeiro está explorando o mercado antes de anunciar oficialmente seu novo comandante, na reunião de hoje Ronaldo fará um esforço para convencer Autuori a assumir o cargo até o fim do ano. Está assistindo essa notícia e ainda não deixou seu like? Já clica aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomende as notícias do Cruzeiro. Grande novidade no mercado, Roberto Pereira pode reforçar o Cruzeiro, Luiz Pomes empresário do meio campista argentino Roberto Pereira revelou ao Portal 365 que o Cruzeiro é um dos clubes que fizeram uma proposta pelo jogador, segundo o empresário recebemos propostas de Santos, Cruzeiro, Udinese Sampdoria e Matz. É importante destacar que Pereira está atualmente sem clube o que o torna elegível para atuar no Brasil mesmo após o fechamento da janela de transferências, Roberto Pereira de 32 anos teve um desempenho notável no Deportivo Alavés registrando 5 gols e 7 assistências em 36 jogos na última temporada, o argentino também possui 19 convocações pela seleção de seu país com 2 gols e tem uma sólida carreira em clubes como River Plate, Juventus e Watford. O que você torcedor do Cabuloso acha disso na sua opinião Roberto Pereira seria um ótimo reforço para o nosso Cruzeirão essa notícia era o que você esperava ou não compartilhe sua opinião nos comentários adoraríamos saber o que você pensa sobre isso além disso fique ligado no canal pois estamos sempre atualizando você com as últimas notícias do Cruzeiro e não se esqueça de se inscrever, para não perder nenhuma novidade importante da nossa raposa.